Aê Biel, vai segurando Que nesse fim de ano não falte comida na mesa Independente da situação, agradeça Porque quando bater meia noite, sei que as lágrimas vão cair Vai bater mó saudade daqueles que eu vi parte Liberdade pros que tão trancado, queria meus amigos do lado Pra poder comemorar o fim de ano Mó revolta e eu fico bolado, saudade de vários aliados Infelizmente Deus teve que mudar os seus planos Mas tá bom, pode pá, sei que você está em um bom lugar E pros que tão trancado a liberdade vai cantar, vai cantar E nós vai comemorar, e nós vai comemorar E as dificuldades nunca mais nós vamos passar No papo Que nesse fim de ano não falte comida na mesa Independente da situação, agradeça Porque quando bater meia noite, sei que as lágrimas vão cair Vai bater mó saudade daqueles que eu vi parte Que nesse fim de ano não falte comida na mesa Independente da situação, agradeça Porque quando bater meia noite, sei que as lágrimas vão cair Vai bater mó saudade daqueles que eu vi parte Liberdade pros que tão trancado, queria meus amigos do lado Pra poder comemorar o fim de ano Mó revolta e eu fico bolado, saudade de vários aliados Infelizmente Deus teve que mudar os seus planos Mas tá bom, pode pá, sei que você está em um bom lugar E pros que tão trancado, a liberdade vai cantar Vai cantar, vai cantar E nós vai comemorar, e nós vai comemorar E as dificuldades nunca mais nós vamos passar No papo Que nesse fim de ano não falte comida na mesa Independente da situação, agradeça Porque quando bater meia noite, sei que as lágrimas vão cair Vai bater mó saudade daqueles que eu vi parte Que nesse fim de ano não falte comida na mesa Independente da situação, agradeça Porque quando bater meia noite, sei que as lágrimas vão cair Vai bater mó saudade daqueles que eu vi parte